Olha, olha que maravilha, da coisa da natureza, isso aqui é o nosso famoso sugar, maravilha pura da natureza, esse aqui custou 350 ienes, tinha aqui dois pedaços igual esse aqui, mesmo tamanho, isso aqui para mim dura mais ou menos, mais duas semanas comendo isso aqui, comendo assim entre as, tomando chá né, e normalmente lá no mercado vende só uns pedaços bem menor que esse, quando é produto do Japão é mais caro, quando é plantado aqui na, às vezes nem só na região, às vezes vende longe né, bem mais caro, da região é mais barato, igual esse aqui ó, 350 e dois pedaços grande, quando é de longe, plantado no Japão, mas vende longe, aí é quase que a metade do tamanho desse aqui pelo mesmo preço, e quando vem da China, que a maioria vem da China, um pedaço, dois pedaços grande assim, e custa esse preço também, se eu não me engano, é um pouco mais caro, mas é, é, por volta dos 300 a 400 ienes mais ou menos, eu faço assim ó, meio litro de água, na verdade são, eu coloco 600, é, 600 ml de água dentro da panela, lá, porque depois vai evaporar aí, quase no total das contas vai ficar meio litro, coloca um pouco mais aí, mas é mais ou menos isso, então eu corto assim ó, pedacinho desse tamaninho, eu deixo ela, eu deixo ela, eu deixo ela, eu deixo ela fatiada, no caso eu pego aqui uma, por exemplo, aí eu corto ela em vários pedaços, geralmente seria aqui, mais ou menos isso aqui da, um, dois, três, quatro pedaços mais ou menos desse aqui ó, aí eu enrolo no firme, e eu só faço tirar da geladeira a hora de usar, tiro a casca, ela já vai estar lavada né, essa aqui ela já está lavada, aí eu só tiro a casca e ralo nesse ralador maravilhoso aqui, que é muito bom esse ralador viu cara, olha maravilha, é um pires com a local de ralar aqui ó, com suas lâminas no meio, tanto ralar aqui, ela já está meio ralazada aqui ó, então é esse aqui, é um pires normal aqui ó, dá para você colocar ele assim, dá para usar aqui alguma coisa, dá para eu usar aqui, deixa ele pendurado aqui, que ele rala, e ele não rala o dedo no caso, a diferença daqueles de, que a gente rala coco, rala outras coisas, que é de alumínio, essa aqui, mesmo que você rale uma coisa pequena, e pegue a ponta do dedo, ela não rala, então é muito bom, aparece que a lua pagou 10 dólares, mil ienes mais ou menos, nesse aqui, e aí segundo a informação da minha irmã, a paca ela encontrou na loja de Recoen, na loja de um dólar, o mesmo material, o mesmo ralador, então isso já faz muito tempo que a lua comprou esse canto, acho que mais de 10 anos, já, hoje em dia, já tem no Recoen, maravilha pura né, então eu faço assim ó, tirei a casca né, já tirei a casca, então eu faço assim ó, tirei a casca, esse aqui, esse pedaço dá mais ou menos uns 30 a 40 gramas, mais ou menos, só para ter uma noção, aí agora é só ralar esse negócio aqui, e agora ralar com uma mão só, é complicado né cara, mas ele é tão fácil de ralar, ele é tão fácil de ralar, que ele vai ficando assim ó, depois de ralado fica assim ó, aí ele não vaza né, porque ele fica, aqui nessa, nesse pires, aí daqui eu coloco na água e fervo, até ela levantar a fervura, e tá pronto, o meu chá maravilhoso. Então, fica aqui, é, não é nem minha dica, é só dizendo como que eu, como que eu consumo esse negócio aqui, que é o nosso famoso gengibre, praticamente, não é todos os dias, é praticamente, é, todos os dias. Eu tomo o chá, eu faço o chá dele, e tomo, muitas das vezes, é, durante o dia, mais ou menos uns 200 a 400 ml por dia, bem fraquinho, porque como eu disse, eu corto esse aqui em vários pedaços, é mais ou menos 20, 20 gramas cada pedaço, para 600 ml de água, então é bem fininho. Me traz aí uma, uma, um bem estar bem, bem legal, para quem não sabe ainda, é, as propriedades, e também os benefícios do gengibre, é só pesquisar aí na internet, que você vai ver milhões e milhões de vídeos falando a respeito de como que é o, as, as, as propriedades e os benefícios. Então, para mim, é, mais do que esses benefícios milagrosos, eu, eu adoro, eu aprendi a gostar, eu gosto, eu, como não bebo cerveja, não bebo álcool, não bebo refrigerante, não bebo essas porcarias de suquinhos daqui, suquinhos dali, eu tomo meu chazinho cegado, mas lembrando que, né, geralmente as pessoas vão falar, nossa, mas tomar demais também faz mal, é verdade, quer dizer, às vezes não, pode sim, pode ser mesmo, tudo que é demais faz mal, mesmo sendo uma coisa benéfica faz mal, com certeza, mas aí eu ponho na balança o que seria bom, o que seria mal para mim, por exemplo, como eu não bebo, né, geralmente as pessoas que bebem álcool, geralmente bebem todos os dias, assim como a vida dos japoneses, raramente você vai encontrar um japonês que não beba álcool todos os dias, independente se é cerveja ou é saque, então como eu não bebo álcool, não bebo essas porcarias de refrigerantes e companhias, eu me dou aí o luxo em tomar um chazinho esperto, é, que me faz bem e me traz bastantes benefícios e que eu sinto, né, propriamente dito aí, então eu, eu me dou esse luxo aí de, de poder tomar, é, na medida que eu achar que é bom para mim, agora, é, o único, é, o único, é, como se diz, o ponto negativo, então, é, o, a atenção que temos ter ao tomar o chá de, de gengibre, é a pressão alta, isso aí é fato, isso aí é fato mesmo, porque ele, ele esquenta, né, ele faz aumentar um pouco a pressão, no meu caso, propriamente dito, eu tenho a pressão regulada aí, uma pressão de 12 por, por 8, 8, 9, dependendo da situação, claro, mas normalmente é 12 por 8, 12 por 7, 6, é uma coisa assim, então, é, regulada, é, é, é bastante, é, estável, e, como eu trabalho com, com idosos, eu trabalho fazendo medição sempre, eu estou sempre, é, medindo, minha pressão, principalmente, é, depois que eu comecei a tomar o chá, para ver se tem realmente a diferença aí, da pressão e tal, e, no, no geral, pressão normal, mesmo porque eu, na minha concepção, eu não, não exagero, na, nas doses de, do chá, então, é só alegria para mim, né, é só alegria, e, aconselho aí, quem quiser, experimentar, fique à vontade aí, porque é maravilha, se tu toma refrigerante, toma cerveja, e, essas babuzeiras aí, que, que são nos dadas aí, nessa, nessa, nessa sociedade maravilhosa, é, experimenta tomar um chazinho esperto, trocar essas porcaria aí, por esse chá, esse chá maravilhoso aqui, que você vai ver os benefícios bacanas aí, então, é muito melhor, muito mais saudável, muito mais barato também, no final das contas, a gente vê, o quanto que faz bem, isso aí é fato, cara, então, aí, é só aqui, uma dicasinha básica, e dizer como que eu consumo aqui, o meu, meu gengibre maravilhoso, ok, então, é isso aí, muita paz, muita luz, e se ficou curioso para experimentar, como é que esse negócio aqui, do gengibre, meu filho do céu, não perca tempo, vá tomar o seu chazinho, só tome cuidado com a pressão, se tu é uma pessoa que tem pressão alta, pode tomar, sim, o chá, com certeza, só que bem, bem mais, é, é, regulado, né, bem mais, é, prestando bem mais atenção no seu corpo, porque cada um tem um sistema diferente, claro, então, veja o que que faz bem, o que faz mal para você, e, numa dose regulada, numa dose controlada, é, de chá, eu penso que não vai fazer mal, com certeza, só vai trazer o bem isso aí, eu tenho certeza absoluta, ok, então, muita paz, muita luz para todo mundo, e é isso aí, obrigado por ter acompanhado, quem mora em outros países aí, como a minha amiga Mônica, eu já pedi para ela gravar, como que é lá no mercado, vendendo esse negócio aqui, né, lá no mercado, e mandar para nós aí no, no YouTube, para a gente ver, curiosidade, né, de ver lá como que é, como é que está lá no mercado, e quanto que custa, se lá consomem, no barraco dela, se consome ou não, não só ela, as pessoas que estão assistindo aí, que moram mesmo no Brasil aí, ou fora do Brasil, para mim, no Brasil já é estrangeiro, né, porque, como eu moro para cá, não sei como é que está lá, apesar de que no Brasil eu já vi como que é, né, vendendo tal negócio, mas aí, se alguém tomar, se alguém tem interesse na parada, mostra para nós aí, porque é muito bacana, tá bom? Quanto mais informação, é muito, muito bom. E lembrando a minha amiga Mônica aí, que mora no Canadá, ela falou para mim, que eu perguntei para ela, né, pessoalmente aí, como que era a relação dos, 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 a, dos canadenses com o gengibre, e ela me surpreendeu com as informações que ela passou, que eu nem fazia noção, isso é uma informação aí, muito bacana, que, é, foi bastante produtiva para mim, escutar. Então, fica aí, um abraço a todos aí, muita paz e muita luz, axé! Olá! O que você encontrou, filho? Sugar. Sugar? Olha aqui o sugar. Sugar. Leva dois desses. Leva dois desses aqui. E esse aqui é japonês, esse aqui é chinês. O chinês é mais bonito que o japonês.